Nós estamos com a campanha que tem esse mote, um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto, que é eliminar o foco do mosquito, pode salvar. Então a campanha, ela tem, na verdade, o objetivo de sensibilizar as pessoas para as consequências de não combater o foco do mosquito.